Durante o governo Bolsonaro, o cartel do asfalto fraudou licitações de um bilhão de reais. Foi o que constatou a auditoria do Tribunal de Contas da União com foco na estatal Codevasf. Um grupo de empresas agiu tanto na sede da empresa em Brasília como nas superintendências regionais e a maior beneficiada foi a Ingeforte. Por ser uma estatal com um orçamento gigantesco, o comando da Codevasf foi entregue por Jair Bolsonaro ao Centrão. A construtora Ingeforte venceu editais com indícios de fraudes no valor total de 892 milhões e 800 mil reais. A Ingeforte, que é do Maranhão, usou uma empresa de fachada chamada Del, em parte das licitações. O TCU constatou que aconteceram ao mesmo tempo grande aumento do volume licitado, redução da concorrência e diminuição abrupta do desconto médio nas licitações. Mesmo com tudo isso, o relator do caso, Jorge Oliveira, contrariou o parecer da área técnica e não suspendeu o início de novas obras suspeitas. O ministro Jorge Oliveira foi indicado para o TCU por Jair Bolsonaro. O ministro Jorge Oliveira foi indicado para o TCU.